Jogador do Atlético Paranaense esteve no Lago de Furnas, em Minas Gerais, na tragédia do Capitólio. Todo mundo acompanhou aí nas últimas horas uma tragédia, né? Oito pessoas mortas, quatro ainda desaparecidas, e um jogador do Atlético Paranaense esteve lá. A gente vai trazer os detalhes aqui nesse vídeo do Podcast Sul. Para você que ainda não nos conhece, eu peço que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós, projeto crescendo a cada dia. Não deixe de dar o like também aqui neste vídeo. Vamos falar então, primeiramente, dessa tragédia que abalou o Brasil aí no último final de semana. A gente está vendo imagens aí, um susto danado para quem filmou, né? E um drama para quem estava envolvido ali. São oito pessoas que, infelizmente, perderam a vida, né? Nesse lugar turístico ali de Minas Gerais, Lago de Furnas, o Capitólio. Quatro pessoas ainda desaparecidas. Paredão de pedras ali caiu. E foi toda esta tragédia. Mas um jogador do Atlético Paranaense, o jogador Gustavo Braga, do Sub-20 do Atlético, estava lá com a família, né? E amigos, curtindo férias. E eles saíram do local ali cinco minutos antes de toda a tragédia. Inclusive, o jogador postou fotos aí no seu Instagram, nas redes sociais, falando aí que esteve presente neste local, onde foi uma verdadeira tragédia. Meio Campo, então, publicou no local do acidente, minutos antes da queda do Paredão, minha gente. Que susto danado! Quando aconteceu, estávamos saindo e só deu para escutar mesmo o barulho. Graças a Deus, foi coisa assim de cinco minutos, descreveu o Gustavo em suas redes sociais. Jogador do Sub-20 do Furacão, Gustavo Braga. Portanto, relatando essa tragédia. Olha as postagens dele aí, né? Por pouco, escapou por pouco esse jogador do Atlético ali, que estava com amigos e familiares, né? Uma situação que aconteceu ali na hora, né? As pessoas se divertindo, fazendo mais uma visita a este local belíssimo de Minas Gerais. Mas por conta das chuvas, esta tragédia. Minha gente, Podcast Sul pode voltar a qualquer momento com as informações do esporte, do futebol, aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Se inscreva aqui no canal, indique o vídeo para os amigos. Essa foi por pouco, hein, Gustavo? E evidentemente ele lamentou aí a morte das pessoas, né? Desta tragédia que acabou acontecendo aqui no país neste final de semana. A gente volta com o Podcast Sul, né? Numa próxima oportunidade.